Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Calisto, sou o endorser das Boquilhas Tiger E quero trazer pra vocês aqui mais um modelo do nosso acervo de Boquilhas Que é a Boquilha para Sax Alto Tiger Jazz 7 Uma Boquilha muito boa pra você que busca uma sonoridade e um som mais pop Você que gosta de um som bem equilibrado, é claro, sem perder o corpo Mas também não com muito brilho, aquele brilho exagerado Uma Boquilha que tem a junção dessas duas características Você que gosta de músicas românticas, músicas gospel Uma sonoridade que você vai determinar de acordo com a pegada da música Com a atmosfera musical que estiver rolando Uma Boquilha indicada para todos os níveis Desde o iniciante até o mais avançado músico Você encontrará essa Boquilha e outros modelos de Boquilhas Para todos os saxofones Soprano, alto, tenor No nosso site www.boquiliastiger.com.br Se inscrevam no nosso canal no Youtube Curtam a nossa página no Facebook Boquilhas Tiger Tem a minha página também Davi Calisto Sax E fiquem ligados que sempre temos vídeos de reviews Vídeos das Boquilhas De diversos modelos sendo executados pelos endorsers da Tiger E com certeza você vai encontrar a Boquilha ideal e perfeita Para o som que você quer tirar Um grande abraço Deus abençoe e fique com Deus Vídeos das Boquilhas